Com os feriados de dezembro, a Justiça do Rio de Janeiro liberou mais de 1.700 presidiários para uma saída temporária, a famosa saídinha de Natal. Mas agora o Rio de Janeiro já registra os primeiros foragidos de 2024. Isso porque 253 pessoas ainda não retornaram ao complexo penitenciário. O prazo terminou na noite de 30 de dezembro. Todos esses detentos que foram beneficiados com a medida cumprem pena no regime semiaberto. Ou seja, eles passam a noite no presídio, mas saem para trabalhar durante o dia.